Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, muito bem-vindo aqui ao canal. Quem não é inscrito aí, se inscreva, ative o sininho de cações para você não perder nenhum conteúdo por aqui. Já deixa o like, aquele like legal aí. E pessoal, hoje, no vídeo de hoje, quero mostrar para vocês, gente do céu, estou indignada com tantas mudas de planta que eu ganhei, né? Eu vou me virar aqui para poder plantar suculentas, né? Várias outras plantinhas. Eu estou amando ganhar essas plantas e vou mudar tudinho por aqui, gente. Esse ano eu pretendo fazer uns jardins aqui, né? Que eu não tenho nenhum jardim aqui, né? E eu sinto muito falta de jardim, de plantas que eu amo, amo, amo plantas. A gente quer ver rosa. Eu gosto muito de rosas, só que eu não tenho uma muda. E eu estou precisando de muda de rosas, que eu sou apaixonada e também 11 horas, gente. Aquelas plantinhas bonitinhas que elas enramam, que saem flores. Gente, eu sou encantada. E eu estou precisando para colocar no canteiro ali, gente, do pé de laranja. E vai ficar lindo. Eu vou colocar mais terra, vou ajeitar aqui e vai ficar bonitinho. E aí, gente, eu vou mostrar aqui para vocês o cadmuda de planta que eu ganhei. Os amores aqui, ó, quase duas sacolas de planta. Ó, essa aqui é pimenta, gente, ó. Já está meio murchando, já vou plantar logo. Ó, está até com uns purgãozinhos. Até com uns purgãozinhos. Mas eu vou estar mudando ela. Ó. Tem bastante planta aqui, gente. Bastante suculentas. Ó. Eu não sei o nome de todas para estar mostrando para vocês, mas a maioria é suculentas, ó. Só suculentas. Está suja de terra assim, gente. Não está nem para perceber direitinho. Essa aqui, acho que é chamada teia de aranha. Ó. Depois eu vou estar mostrando direitinho para vocês. E aqui, gente, tem um pouco ainda, ó. Plantei umas e outras. Também é suculenta, gente. Ó. Bastante suculentas aqui. Gente, são coisas que eu amo ganhar. São mudinhas de planta. Eu sou encantada, né? Ó. Olha que bonita, gente. Que planta bonita. Eu não sei o nome delas, né? Mais. Ó. Suculenta. Olha que linda. Lembro na serra lá eu tinha. No outro terreno. Daí ela sai uma flor tão bonita. Tudo. A maioria que é suculenta, gente. Então, eu vou mudar agora. E se eu puder, eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou plantar minha plantinha primeiro. Minha muda de pimenta. Pessoal, será que vai sair um jardim aqui? Olha para vocês verem. Plantei umas mudinhas de planta aqui, gente. No dia da chuva. Ó. Essa como desenvolveu bastante. Aqui está a minha rosa. Eu só tenho de rosa, gente. Eu só tenho essa, ó. Só por... Não tenho mais rosa de jeito nenhum. Aquelas rosas que eu tinha lá no outro terreno. É. Fui trazendo as mudinhas. Mas as galinhas destruíram tudo, gente. Essa aqui, ó. O que eu fiz? Duas pedronas aqui, ó. Aí, estou tentando fazer um jardim aqui. Ó. E lá que eu quero plantar às 11 horas, gente. Lá dentro das telhas. Que ela encher lá. Para colocar bastante terra. E... Prantei uma suculenta aqui. Hoje eu não molhei. Está sequinha, ó. Está sequinha. Aí está saindo um broto aqui já, ó. Ó. Aqui eu plantei uns alecrim. Eu não sei se vai pegar. Eu plantei no dia da chuva. Tentei umas casas de aranha aqui. No dia da chuva. Ó. Os pezinhos de alecrim. Só que... Estava verdinho no dia da chuva. E aí está dando uma agregadinha. E a terra está molhada, gente. Está molhada a terra, ó. Estou com medo de não pegar. Né? Estava bem verdinho. Com os dois dias de chuva. Três dias o dia que eu plantei. E ele... Estava verdinho. Agora está... Está assim, meio murchinho. Vamos ver se pega, gente. Aí eu plantei uma suculentinha aí. Aí tem essa aqui. Tem a rosa que eu mostrei aqui agora para vocês. E vou plantar um pé de pimenta aqui, gente. E aqui é babosa, ó. É muda de babosa. Daquele pezão que tinha aqui. E aqui, gente. Vou tirar desse pregador. E aqui, gente. Uma sambambaia. Que eu plantei aqui também. O pregador que joga da tua, gente. Eu peguei. Aí eu não sei se vai pegar também, né? Ó. O sol está bem quente. Ó. Já está assim, mais para de tarde. E o sol... O solzinho está quente. Aqui está a minha roseira. Olha que linda. Esse aqui é da miúda. E ela é bem um vermelho, assim. Bem... Vermelho mesmo, ó. Tipo... Não. Tipo assim, um vermelho puxado por rosa, gente. Mas é lindo. E na luta que malinane é a menzinha. Aí eu vou plantar o pé de pimenta aqui, gente. Pessoal, aqui em casa eu quero fazer uns jardins, né? Que eu sou invocada. Eu já falei aí. Eu amo plantas, gente. E aí, para mim, tem que ter... Ó, que eu saí na porta, eu tenho que avistar plantas, flores, né? Eu acho tão lindo. E para gravar para vocês também, para mostrar para vocês aqui, gente. Fica tão lindo, né? Eu molhando minhas plantas, né? Eu senti tanta falta de ter plantas. Para me adaptar aqui. Ainda estou mexendo muita coisa ainda. Eu quero dar uma limpada aqui na frente também. Fazer uns jardins. Aos poucos eu vou fazendo. Pessoal, eu quero plantar uma grama aqui também, bela na porta. Por conta da chuva, né? E lama. E... Para ficar bem melhor aqui. E... Ficar assim um lugar gostoso, né? Para a gente ficar. Porque quando chove, gente, é muita lama. E na seca é muita poeira. E eu sofro muito, gente. Mas eu vou fazendo aos pouquinhos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E daqui a uns dias eu vou estar com um jardim lindo aqui mostrando para vocês, gente. E é isso, meus amores. E aí Tchau. Ó, bati um torno aqui, um aqui, e outro aqui, gente, pra quê? Um sombrio, sombrite, pra mim fazer, vamos passar ele aqui, ó, pra as galinhas não ciscar, gente. Vou fazer isso agora. Tchau. 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 Eu ia fazer no canteiro, pessoal, ia fazer no canteiro aqui e tudo, mas não deu certo, né? Aí, eu fiz assim, ó, é até bom pro pé de pimenta não tomar muito sol, né, até ele pegar. Tá? E aí, eu fiz a gambiarrinha aqui, gente, ó, uma gambiarrinha que deu certo, ó, punha tipo um sombrio aqui, ó, aí eu quero ver as galinhas ciscar ele, né? Aí, eu vou tirar uma terrinha aqui e botar umas pedrinhas, até o pé de pimenta pegar, gente, ó, porque a galinha ama pimenta. E aí, tá assim, gente. Logo mais, eu vou mostrando pra vocês, né, como é que ele vai ficar, se vai pegar, se não vai, né? Então, é isso, gente, ó. Pé de rosa, que lindo. Quero estar especando ele direitinho. Essas plantas aqui, ó, não vai dar tempo eu mudar, não, porque o sol já tá, daqui a pouco escurece, né? Vou ver o que vai dar pra eu me plantar hoje. Aí, pessoal, isso aqui é um porta-ovos, que eu comecei a fazer e não terminei, ó. Porta-ovos e cimento que eu faço, que eu fazia, né, mas eu quero voltar a fazer. E aí, eu quero tá furando ela e plantando a planta, gente. Ó, gente, furou o buraco pra adenagem da água, tinha que ter furado mais buracos, mas, porém, eu tô sem furadeira, gente. É bom com a furadeira, furar rapidinho. Vou botar a terra aqui. Ó, eu vou colocar essa terra aqui. Essa terra é bem adubada, é terra de monturo. Ó. Ui! Tem até minhoca, gente. Ó. Vê se achava que eu furei o fundo, né? Ó. Ó, gente, aí eu vou plantar ela aqui. E é pra mim colocar em cima da mesa. Pra enfeitar, né? Fica bonitinha. E essa terra tá um... É tipo um barro micolento. Ficar espaço pra pôr água. Aí, na que eu for molhar ela, eu ponho na pia. Olho ela. Aí, depois, eu coloco de volta na mesa. Olha só como é que ficou, ó. Que linda. Olha. As folhas dela é tipo coração. Ó. Aí, tem mais... Tem uma muda dela ali. Eu vou plantar em outro vaso. Ai, que lindinha, gente. Subou terra aqui ainda. Aí, eu vou ver quem vai dar pra plantar hoje, pessoal. Ó. Que lindinha. Aí, eu vou molhar ela. Olha que lindinha que ficou aqui. Aí, eu vou deixar aqui, gente. Em cima da paridinha. Em cima da paridária. Ai, que linda. Aí, eu vou deixar ela aqui. Aqui, gente, é folha de... Como é que eu vou dizer? Aqui é folha de trançar, gente, ó. É pra remédio. Aí, eu mudei ela aqui, ó. Como é que tá bonitinha? Ah, bom dia. Aqui é outro dia, gente. Por causa do encho de terra. Tô aqui mudando as plantas ainda, gente. A gente tem muita muda pra plantar, né? Eu tenho que tirar um tempinho pra isso. Tem tanta coisa pra fazer. Mas, eu vou tirar um tempinho pras mudas. É, eu vou mostrar aqui pra vocês um novo espaço que eu tô fazendo pras plantas também. Não... Eu quero, pretendo plantar uma graminha aqui, gente. Pra... Como eu já comentei aí, né? É... Por conta da... Do respingo de lama, de... Que vem a chuva. A gente desce a enxurrada ali. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é... Aqui, ó. A saída, né? A frente da porta. Aqui eu coloquei umas plantas aqui. Consegui mudar essas. Tá com água assim. É porque... É muda, né? E depois eu vou tá furando pra água sair, gente. Deixa ela... Que tá batendo um solzinho. E aí... Eu tenho medo de não pegar, né? E aqui, gente, ó. Eu tenho essas plantas aqui. A sambambai eu coloquei ali. Ficou na sombra. E essa planta aqui, gente. Eu quero transplantar ela pra cá. Porque é bem maior. Né? Essa galinha aqui, ó. Foi o que fiz, mas ela caiu. Ela tava quase pronta pra entregar pra pessoa. Gente, ela caiu e quebrou. Ó. Caiu. E aí quebrou, gente. Ela é bem pesada. Mas e aí, né? É... Eu peguei e deixei ela assim. Não arrumei. E vou plantar uma plantinha dentro. É... Aqui... Na realidade, era porta-ovos que eu tava fazendo, né? Que cabe mais de três dúzias de ovos. Ela é bem grandona. E aí ficou pra plantar a planta. Opa, as galinhas... Eu já mostrei pra vocês, né? As galinhas pondo ovos nela. Só que pra chocar é ruim, gente. É muito apertada, né? As galinhas podem tá quebrando o ovo. E os ovos, né? E aí eu vou transplantar essa planta pra cá, gente. Tô mostrando pra vocês. E aí, né? 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 Vocês viram, né? E aí, ó... Eu plantei ela aqui. Aí, vocês viram que eu tirei uma muda. E já passei por aqui, gente. Já deu outra... É... Outra planta, né? Já... Transplantei pra cá a muda. E eu quero tá mais tarde furando, né? Pra poder fazer a drenagem da água. E ficou assim, gente. Por enquanto, ó... Mais plantas. Ó... Aqui o pé de babosa. Aqui eu plantei um... Uma suculentinha. Aqui também tem... Aí, como é que tá aqui, gente? Ó, aqui ficou assim, ó. Vamos ver se pega, né? Aí... Depois que eu tô plantando mais suculentas aqui... E altiando isso aqui também, gente. Ó, o cota das galinhas. O pézinho pimenta tá aqui, ó. Tá verdinho. Tá verdinho, pessoal, ó. E é isso, meus amores. As que sobraram... Vou plantar aqui nas telhas. Que é uma suculenta. E vou tá plantando. Eu queria plantar umas 11 horas aqui, igual eu falei. Mas enquanto as mudas não... É... Não encontro as mudas de 11 horas. Eu vou plantar uma suculenta, gente. Porque a suculenta é assim. Você pode tá retirando depois e plantando... É... E transplantando pra outras vasilhas. Outros canteiros. Eu quero fazer outros canteiros aqui. Pra ficar bem bonitinho aqui, meu povo. Vocês vão ver depois como vai ficar lindo aqui. Então, pessoal. Como essa ideia aqui, né? Eu passei pra vocês aí no canal. Fica muito top. E aí eu quero tá plantando a suculenta aqui. E depois eu planto as 11 horas. Gente, eu sou a pessoa sem paciência. Aí depois eu planto as 11 horas e tiro a suculenta. Caso for necessário de tirar. Aí, ó. Manificou as telhas. Tem umas mais altas por conta das raízes. Mas vocês podem... Igual eu falei pra vocês. Vocês podem tá fazendo na casa de vocês. Vai dar super certo. É... Aí eu vou plantar aqui a suculenta. Eu vou mostrando pra vocês. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?